E eu tô com essa amargadinha dessas coisas aqui, pra mim passar o dia lá na minha mãe. Ai, mas é bom comer comidinha de mãe, passar o dia mais ela, passar o dia pra lá, de uma riveira. Ficar lá é tão bom. Sair um pouco dessa rotina real aqui. Cidade, cidade é um piáscoa, né? É que a cidade só não é. Não é a correria do nosso dia a dia. Mas é saindo aí, passar o dia no interior, ficar só de boa. Mais uma águazinha de coco, muito delícia. Vieira! Sou! Tu já tá arrumando as coisas pra tu ir lá pra mãe? Já tá no pão? Sou! Hum, é bom ver. Quando eu imagino que eu vou pra casa da minha sogra, chega a me dar um negócio ruim por dentro. A Sara sabe que eu e ela, nós não se damos bem no mesmo ambiente. E o pior, quando a gente chega lá, ela fica inventando coisa pra gente fazer. Me dá uma agonia. Mas tem nada não. Eu vou, uma rua, logo quiser passar alguma coisa. Quando eu chegar lá, eu não quero demorar muito tempo, não. Seja, eu quero voltar. Bom, já terminei de aguentar as coisas. Aqui no quarto já tá tudo arrumado até que fim, né? Porque tá arrumazão nesse quarto aqui. Agora eu vou pegar, só vou dar uns últimos retoques. Não é nada sujo, pra eu não deixar nada sujo. Pra eu me descer lá pra mãe tranquila, sem despreocupar em saber que aqui já tá tudo limpo direitinho. Mas deixa eu ir, pra eu me descer pra lá, tomar um águia de coco, tomar um bozinho de gelade, beleza. Como eu tô presa antes nesse momento. Deixa eu ir. Ô, ô, eu tô te falando que eu não te zanga não, né, irmão? Senta que lá vem a história. O que foi, filha? Bom, é porque é assim, sabe? Eu acho que apareceu o compromisso pra me resolver. Vou pra cozinha. Aí, né? Eu acho que não vai dar certo pra mim, não. Por que, filha? Que não vai dar certo? É porque apareceu os compromissos pra mim, quando eu imagino desse até lá, né? E outro, né? Sua mãe, né? Ela vai por um dia desse. Você vai só, amor. Depois eu vou. Quando eu tiver um tempo, eu vou. Mas você não. Se fosse pra não ficar andando sozinha, eu não tinha casado pra me ver a dois contigo, melhor. Eu vou ir contigo. Não é sozinha, não. Fala sério. Eu passei com o que que custa você ir só. É, eu vivendo sozinha? Não, senhor. Não, senhor. Você vai comigo. Não, senhor. O que foi, filha? O que é que tu tem contra a minha mãe? Desembucha logo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Nós vai, nós vai. Pronto, nós vai. Se o problema é isso, nós vai. Tá bom? Eu já vou botar a moto pra fora, viu? Pois pronto. É bom nós ir mesmo. Fala sério, mas quando eu imagino que tem que ir pra casa da minha sogra é um cartilho, viu, mano? E ainda fala que a minha sogra é uma mó de pessoa. É uma negera pra isso ali, mano. Que arte de mulher que perturba. É uma pedideira de favor que dá até raiva. Parece que tudo e quanto que tem pra fazer durante a semana, ela tem que deixar pra me fazer no dia que eu vou lá. Ao final de semana. Ou um dia normal que é pra mim ir pra lá pra ficar de boa, não. Ou é trabalhar. Servir de empregado pra ela. Ah, coisa sem futuro. E fora a falsidade. Uma falsidade tão grande. Falsidade tão grande. Que dá até nojo. Só a filha dela que não vê isso, viu? Essa coisa ruim é a pessoa que serve de empregado pros outros sem ganhar nada, viu? E não ganha nem muito obrigado. E a gente pode falar nem desse tanto, porque o povo que fala ainda fica resmungando ainda. Ah, pra lá, rapaz. É uma frescura, é uma besteira por causa da minha mãe. Parece até que não gosta dela. Uma boa pessoa que é a minha mãe, do jeito que ela é, uma maravilhosa do jeito que ela é. Não gosta dela por quê? Eu, hein? Só que me faltava. Não gostava da minha mãe, a mesma coisa que não gostava de mim. Deixa um beijo. Vai sim, que eu casei foi pra mim ver com ele, foi pra mim ver sozinha. Hoje o dia, mãe, se eu frio, né? E uma hora dez, se é bom, o cafezinho. Tem feito nada? Meu bujão tá seco, eu queria lenha pra fazer o café. Vai lá atrás do... Com a lenha. Olha, tô pegando aí o meu machado já, ó. Machado aí pra cima. Rapaz, mas as coisas tem que... Só o que me faltava. O machado ainda tá em cima da minha cabeça. Vou combinar com o tempo, ó. O tempo que tá frio, ó. Aí eu vou me esquentar com o machado. Lógico. Olha aí, tô todo vestido desse jeito, certamente é porque tá com frio, né? E vem logo, hein? Vou levar aqui o saco. Ela não sabe ver a gente sem fazer nada, não. Todo mundo que a gente tá sem fazer nada, ela inventa de arrumar uma coisa pra gente. A gente vem pra ter sucesso e arrumar mais serviço, viu? Mas que diabo de arrumação é essa? Que não sai com o machado e o machado tem aqui onde as coisas estão? E eu vou buscar ali e eu vou levar o machado pra ser mais feio. Por quê, meu irmão? Tu tá pegando das lenhas as madeiras do teu solto trabalhar ali nas hortas, hein? E não é pra queimar, não? Aí você vai se entender agora é com ele, ó. Tá aqui o machado. Você saiu com o machado. E não foi você que mandou pegar a lenha? Sim, mas você saiu com o machado que era pra ir, era por lá, Paulo. Pra que lá. Meu Deus do céu. Já não abaixa, já não abaixa ter que buscar lenha. Ainda manda escolher a lenha que é pra trazer. Não, daqui a pouco eu não cheguei lá. Aí nós tá assim também é facilitação demais. Ai meu Deus, essa mulher... Eu não quero encontrar fácil. É uma cruz na minha vida. A gente do solvo dele faz aí, ó, o negócio aí das hortas, ele só faz ele pegar e vem. E vai buscar no mato. Daqui a pouco ela quer até a benção, viu? Vou dar a benção a ela com a minha mãe, que eu não ia pra brigar comigo, meu Deus. E aí, ó, o saco, bora simbora, bora simbora, bora simbora, bora simbora, bora, bora, bora. Já cortou a lenha? Já cortei a lenha? Ela botou, foi pra me caçar a lenha no mato, eu vou cortar aquela lenha ali, ó. Não vou atrás de lenha no mato, não. Não vou, não. De maneira alguma. Já é com essas coisas, eu tô com a minha mãe, ó. Ela, a gente, ela, a gente vem pra casa, às vezes a gente ficar sossegada, ela bota a gente pra trabalhar, esse serviço de gente, corta a lenha de machado. Nem lá na casa da mãe, eu não corto aqui, eu tenho que cortar toda vez que vem, toda vez que vem. Não, não tem uma aqui em casa não, não, pra cortar essas coisas pra ela não. Não, não, não. Vixe, querido, você, até faz do jeito que você acha, parece que você não gosta da minha mãe. É uma implicância tão grande com ela, coisa feia. Eu vou cortar aquela da lenha, foi aquela da lenha que eu peguei, aquela que eu vou cortar. Valeu isso aí, viu? Tá com certeza. Se quiser que ele tá, tá aí, mano, ele tá cortando, eu já te falei que ele é pra tu devolver esse pau de lenha pra cular, que isso aí não é lenha de queimar não, eu não quero ver esse pau de lenha aí. Isso aí é, é as, é armadeira do ombro. Armar ali pra fazer o, as romagens do maracujá, rapaz. Tá aqui, ó, tu quer fazer, tá aqui, ó. Não é bonito, já que hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, hoje é dia de semana, você tá aqui, tá aqui, ó. Não é bonito ter um homem aqui que nem tu aqui em casa, aqui. Ó, tá limpando meu terreiro, como é que não tá aí, ó, tá aqui, ó, agora. Você não quer que eu aproveite também, além de limpar, passar o ciscador também, não? Pra limpar o terreiro também, ó, tudo, por ali, tudo, é pra limpar. É, limpar tudo, né? Tá bom. É pra ciscar também com o ciscador, né? Eu é que, eu é que tava limpando, mas já que tu tá aqui, né, que não é justo. Fazer o quê? Não tem onde dentro de casa, né? Como o homem tá aqui e ela tá, tá na enxada aí. Sai perto de mim, ó, pelo amor de Deus, saia, saia logo, meu Deus do céu. Ó, Sara! Já... Sabe uma coisa? Eu não vou mais cortar nada não. Quem quiser ir e ir a cortar. Já basta eu ter e buscar, cortar. A gente vão querer... Vieira, fica a confusão essa daqui, meu amor, que o dia já que tá acontecendo. Isso aí fica de chão, rapaz. A gente sai de lá pra ter um sossego quando chega aqui. Bota a gente pra trabalhar. Olha o presente que me botaram, o inchado que eu me capi na mata. Ah, tá lá. Bora se embora. Bora se embora. Agora deu, Vieira. Não é mal, não é chegando direito. Nós já tá caindo e se embora. Embora sim, bora. Se você não for, eu vou só. Fih Maria, pelo amor de Deus, esse homem é pior do que criança. Não, é uma confusão tão grande entre ele e minha mãe que, pelo amor de Deus, é o jeito agora eu ter que ir embora, né? Porque senão é capaz deles até ficar arrumando confusão aqui a tarde toda aqui um com o outro. Pelo amor de Deus, não.